E ae, DJ Alex BNH, é só mander lá um avançado, não tem jeito, cuzão Tá com saudade de dançar funk, né minha filha? Então senta, então Kiko, então senta, então Kiko Movimentação envolvente pra tu dançar com as amigas Então senta, então Kiko, então senta, então Kiko Eu sei que tá com saudade de dançar funk, né filha? Então senta, então Kiko, então senta, então Kiko Movimentação envolvente pra tu dançar com as amigas Então, então, então senta, então, então Kiko Eu sei que tá com saudade de dançar funk, né filha? Tá com saudade, né filha? Então aproveita que o funk tá rolando e vai dançar com as suas amigas Tá com saudade, né filha? Então aproveita que o funk tá rolando e vai dançar com as suas amigas Tá com saudade de dançar funk né minha filha Eu sei DJ Alex, BNH Assim não tá, tá bom? Então senta, então Kiko Então senta, então Kiko Movimentação envolvente pra tu dançar com as amigas Então senta, então Kiko Então senta, então Kiko Eu sei que tá com saudade de dançar funk né filha Então senta, então Kiko Então senta, então Kiko Movimentação envolvente pra tu dançar com as amigas Então, então, então senta Então, então, então Kiko Eu sei que tá com saudade de dançar funk né filha Tá com saudade né filha Tá com saudade de filha Então aproveita que o funk tá rolando e vai dançar com as suas amigas Tá com saudade de filha Tá com saudade de filha Então aproveita que o funk tá rolando e vai dançar com as suas amigas Tá com saudade de dançar funk, né minha filha? Eu sei DJ Alex, BNH Assim não dá, tá bom?